A gente está viajando de bicicleta desde 2017, a gente saiu pedalando lá do Rio Grande do Sul e agora a gente já está quase chegando no Sergipe e nesse caminho todo você pode ter certeza que a gente acampou inúmeras vezes e aconteceu todo tipo de acampamento acampamento no quintal de alguma pessoa, acampamento na praia, acampamento no meio do mato acampamento no meio da cidade, acampamento em posto de gasolina, tudo que é tipo de acampamento e hoje aqui vai rolar o acampamento selvagem e o que é um acampamento selvagem? o acampamento selvagem é aquele tipo de acampamento onde não tem estrutura nenhuma então todas as coisas que você vai precisar, você vai ter que dar um jeito de providenciar então, bora lá que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí agora e mostrar pra você como que é um acampamento selvagem uau olha a onça ali ó e aí e aí nesse caso aqui a gente está em Massarandupió, que é o litoral norte da Bahia e a gente escolheu um lugar perfeito pra acampar e fazer esse acampamento selvagem porque tem um rio bem do lado do nosso acampamento e é onde a gente vai tomar banho então nesse caso a gente não vai usar sabonete a gente não vai usar nenhum produto químico que possa ser nocivo tanto pra água quanto pro ecossistema em volta mas pode ser que o lugar que você vai acampar não tenha um rio e aí tem diversas opções aí a primeira delas é você dormir sem banho mesmo e aceitar isso, tá? e existem outras possibilidades, como você encher uma garrafa d'água, uma garrafa pet e se banhar assim bem aos pouquinhos, né? tipo um banhozinho de gato ali você pode também caminhar um pouquinho e ir até a casa de alguém próximo eventualmente pode ter em lugares mais perdidos às vezes tem uma casinha ali e pedir pra tomar um banho ou pedir um balde pra você tomar banho ou você cria uma nova forma, entendeu? você pode usar a sua bolsa de hidratação pra se lavar você pode usar paninhos úmidos pra se lavar tem muitos jeitos de você fazer isso e o legal é que o acampamento selvagem abre brecha aí pra gente explorar novas possibilidades realmente novas maneiras de fazer as coisas que a gente já tá habituado como é nossa necessidade básica, né? por exemplo, tomar banho às vezes aquela coisa de entrar no chuveiro, né? entrar no banheiro, entrar no chuveiro e tomar um banho é tão automático que a gente já nem pensa que existem outras formas de fazer isso e quando você está acampando dessa forma você meio que é obrigado a pensar, entendeu? então bora tomar um banho? porque o sol está perfeito aqui a água tá quentinha e a gente tá suado tchau! A gente já tomou banho, tá com o corpo feio O fresquinho gostoso, já estamos em casa Agora a gente vai terminar de arrumar as coisas do acampamento dentro da barraca E vai cozinhar o nosso almojanta Que é um almoço meio janto, assim, que é num horário meio fim de tarde, entendeu? E já curtimos a praia também, porque a gente geralmente acampa para ir conhecer um lugar, curtir um lugar E é isso! Acampar é muito legal E para esse acampamento a gente já trouxe bastante água quando a gente estava passando no último povoado Se chegar aqui onde a gente está Então a gente está mais ou menos com uns 5 a 6 litros de água Que é o suficiente para a gente cozinhar e beber até a gente ir embora meio de manhã É muito importante você calcular a quantidade de água necessária Que você vai precisar para passar o tempo que você vai estar acampando Especialmente se é um lugar que você não tem a possibilidade de pegar uma água num rio Ou bater na casa de alguém e pegar uma água Então, tipo, passar sede não tem condições, entendeu? Tipo, você fazer o rolê com sede, além de perigoso, não é nada legal Então, se organiza, pensa bastante Pensa que no mínimo 2 litros de água por pessoa por dia Mais uns 2 litros para você cozinhar Então, tipo, garanta sua água, vai valer a pena E além da água, a gente também já passou no mercadinho Já comprou a quantidade de comida necessária para esse acampamento E também para o café da manhã de amanhã Então, assim, ó Está chuchuzinho, está tudo acertado para a gente passar bem nesse acampamento selvagem Agora, com a barraca já montada A gente vai arrumar o nosso sistema de dormir Que basicamente é o conjunto de equipamentos que garantem o conforto E a segurança térmica da nossa noite Para a gente não passar frio Para a gente não perder calor E para a gente dormir gostosinho E é muito importante você ter bons equipamentos Equipamentos que você confia Porque esses equipamentos acabam sendo, no final das contas, de segurança, né? Eles vão te proteger de inseto, de outros animais De intempéries também Se você pegar uma chuva muito forte Ou frio também, muito cortante, enfim É aí no caso que a gente está muito protegida E é bom deixar a portinha fechada, né? Para você realmente garantir essa proteção E ficar mais tranquilo e mais seguro nesse acampamento Que apesar de ser selvagem, não precisa ser perigoso Música Tá montado o nosso sistema de dormir E o nosso sistema de dormir, ele é bem simples Ele se constitui basicamente de duas camadas Uma é o nosso isolante térmico Que é um isolante casca de ovo Que tem uma camadinha de tipo um material laminado assim E a função dele é evitar que o nosso corpo perca calor para o chão E a outra camada é o nosso colchonete Que é um colchonete inflável Que também tem função de separar o nosso corpo do chão Então ele também dá uma isolada Para a gente não perder calor, né? Para o chão E principalmente ele deixa confortável, fofinho Para a gente dormir E aí viria também um saco de dormir Que no nosso caso a gente ainda não tem Porque a gente está no Brasil Em uma região quente Então não tem necessidade de um saco de dormir No nosso caso a gente está utilizando o liner Que é tipo um lençolzinho térmico Vamos dizer assim Em formato de saco de dormir Então a gente se enfia dentro dele e dorme Para além de suprir as nossas necessidades básicas O que realmente nos interessa nesse estilo de acampamento É justamente a parte dele ser selvagem É da gente estar em contato mais íntimo Mais próximo com a natureza De poder escutar o som do mar Nesse caso Poder escutar o canto dos pássaros Ver o reflexo das nuvens na água Ver o fluir do rio, sabe? É realmente a parte selvagem Que às vezes Muitas vezes na verdade Através da mídia, da TV, da internet A gente fica acreditando Ou achando que é perigoso Ou que vai fazer algum mal pra gente Quando na verdade É aquela natureza mais bruta Onde a gente consegue ver a pureza da natureza Realmente Pelo menos pra mim É o que mais me encanta Em estar sem estrutura À mercê assim Das intempéries À mercê do que vai acontecer E é fantástico É curioso como sempre acontece Alguma coisa mágica Assim É um pássaro É uma cor bonita É um pôr do sol É um canto diferente, sabe? É muito poético Estar em meio à natureza Na verdade Eu acho que a selvageria Está dentro da gente E é muito importante A gente acessar ela de vez em quando Pra lembrar Que Essa bruteza toda Que parece ser Na verdade É cheia de mínimos detalhes Cheios de sensibilidade E eu quero aproveitar Esse momento aqui Pra fazer um convite pra você Se você tem vontade Tem interesse Em fazer um acampamento selvagem Realize essa sua vontade Porque Ficar em uma situação Com um pouco menos de conforto Um pouco mais rústica mesmo Traz mais significado Mais sentido pra vida Muitas vezes, sabe? Quando a gente está acostumado Com aquela rotina Que parece que A vida vai ser sempre assim Você sempre vai abrir a torneira E vai cair a água Você sempre vai abrir uma geladeira E vai ter comida Talvez Possa fazer você Tirar um pouquinho o pé do chão E na natureza não é assim Que talvez dê um pouco mais de trabalho Pra você conseguir uma água Então quando você bebe a água Você valoriza ela Muitas vezes mais Então é legal Ter uma experiência selvagem De vez em quando Pra gente Lembrar De onde que as coisas vêm E qual o trabalho Que dá Pra ter essas coisas Na nossa mão Assim a gente vai pro nosso dia a dia Com muito mais gratidão também Olha o tamanho Desse ninho aqui Eles estão em cima da nossa casa E é muito curioso Que muita gente Fica com muito medo De acampar assim No meio do nada E acha que é super perigoso Quando na verdade Os acampamentos Mais tranquilos Mais deliciosos Onde a gente dorme melhor São aqueles Onde a gente está No meio do nada Ou no meio do mato Que não é nada Que tem muita coisa No meio do mato Mas são aqueles acampamentos Que a gente consegue dormir Profundamente Sem preocupação Com aquele sonzinho gostoso Que vai envolvendo a gente Embalando o nosso soninho Na total escuridão Só sob a luz da lua Ou das estrelas Que não é aquela luz de cidade Que atrapalha a gente De dormir Não tem som de veículo Então tipo São os melhores acampamentos É quando a gente se enfia Lá no meio do mato E arma a nossa barraquinha Tipo como a gente Está fazendo aqui agora Meu Deus Sapinha de burro Esse eu acho que é uma perereca Ou é uma rã Sabe o nome pra ver? Vem sapinha Vem se ele pula em você? Vem aqui, sorrissem Vem lá, sapinha Vem lá, sapinha Sapinhaoeu Vem aqui, sorrissem Vem buscar Vem cody Agora a gente já jantou Já tá tudo arrumadinho aqui A gente vai, ó Dormir Porque a gente tá cansado E amanhã a gente continua esse bate-papo aí Sobre acampamento Que tem mais algumas coisas muito importantes Que a gente tem a falar sobre isso aí Acampamento selvagem Mãe Bom dia, estamos acordando aqui agora, são cinco e meia da manhã. Uma coisa obrigatória no acampamento selvagem é chamego, viu? Se não tiver chamego não vale. Brincadeira gente, pode ser chamego também. Mas chamego é bom. Já vamos lá, sim, vamos lá. Um sustento A de A $, a $ $, a $ $, a $ $ $ $ $ $ $ $. Um sustento a $ $, a $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. Sobre-vimento, não só chamo de ar. Veja dentro do conteúdo da área e embrulho. Legenda Adriana Zanotto E é muito comum que quando a gente acorda ou até mesmo antes de dormir a gente queira ir no banheiro fazer as nossas necessidades. Então a gente precisa tomar alguns cuidados nesse momento para que a gente não perturbe o ambiente que a gente está ali habitando naquele momento. Para fazer xixi, procure sempre lugares longe de fontes de água e está tudo bem um xixizinho ali, você vai fazer um xixi uma vez não tem grandes problemas. Mas para fazer cocô você precisa se atentar. Se for uma situação de emergência, porque a gente sabe que essas situações acontecem, sempre longe da água, cava um buraco, enterra muito bem enterrado, inclusive o seu papel. No caso do xixi, se você for uma pessoa que usa papel, leve esse papel embora com você junto no seu lixinho. Agora se não é uma situação de emergência e você precisa fazer cocô, existe um negocinho aí, uma ferramenta que chama cheat tube, que é nada mais do que um tubo onde você faz seu cocô dentro e leva o seu cocô embora. Tem vários parques nacionais que não permitem a entrada de pessoas sem esse cheat tube aí, sem esse tubo, porque você vai estar colocando seu dejeto na natureza, que pode ter doença, pode ter um monte de coisa e pode interferir na fauna e na flora daquele lugar. Então é legal você saber dessa informação. A gente não tem um cheat tube, mas a gente procura seguir essas regrinhas aí e também a gente vai em posto de gasolina, às vezes a gente até bate na casa de alguém ou procura um lugar bem afastado mesmo da água para poder fazer as nossas necessidades. E agora eu vou fazer o meu xixizinho. Outro ponto muito importante sobre o acampamento selvagem é o uso de fogueiras. A gente particularmente não faz fogueira porque a gente só cozinha no nosso fogareiro e a gente não faz fogueira principalmente porque a gente não acha muito seguro, especialmente em ambientes mais secos. Por que não é seguro? Porque fogueiras podem causar incêndios que podem ser realmente catastróficos. Então a gente prefere não fazer. Mas se você for fazer uma fogueira no seu acampamento é importante se atentar para algumas coisas. Primeiro, vê se já tem alguma fogueira naquele local para você não abrir mais um ponto de fogueira porque fogueira abre detrito e ela dá uma matada na vegetação local. Esse é o primeiro ponto. Segundo, escolha muito bem o lugar da sua fogueira. Evite fazer fogueira perto de material seco como folhas secas, árvores secas, palhas e etc. E se possível faz a fogueira perto de um ponto de água para caso ela saia um pouco de controle e você consiga lidar com o seu problema. E outro ponto também é procurar esconder, entre aspas, a sua fogueira. Ou seja, você pode cavar um pouquinho um buraco no chão para evitar que o vento passe levando a brasa da sua fogueira embora. E você também pode procurar fazer uma proteção com pedras em volta para que ela se proteja do vento e para que seja mais difícil de escapar alguma coisa dali para algum lugar que você não queira que pegue fogo. É muito importante tomar cuidado com fogueiras. Tem muitos parques que também proíbem o uso de fogueira e a gente concorda com isso porque fogueiras realmente causam muitos incêndios e a gente não pode ficar fazendo isso, gente. Já está queimando muita árvore no mundo, já está desmatando muitas áreas e não dá para vacilar mais, né? Ah, se você fuma cigarro, não joga sua bituca na natureza nem no acampamento porque bituca de cigarro também causa incêndio. E é lixo, não é uma coisa que você joga na natureza e ela está ali bonitinha. É lixo, você vai destinar no lixo, tá bom? E lembre-se que você, quando está acampando selvagemmente, faz parte do ambiente e a natureza, assim como você, quer ser bem tratada, não é mesmo? Então vamos lembrar de não alimentar os animais, de não destruir e depredar árvore, pedra, escreva seu nominho nas coisas, sabe esse tipo de coisa? Não faça, tá bom? Para a gente conviver amigavelmente com o ambiente que a gente está e apreciar a natureza. Pensa assim, a próxima pessoa que for acampar aí gostaria de encontrar o negócio do mesmo jeito que você encontrou, bonitão, selvagem. Vai com calma, lembre-se que se algum bichinho caminhar em você... Não sai dando tapa em bicho, entendeu? Se mantém calma, entendeu? Vai dar tudo certo, fica tranquilo, a natureza não está contra você. Os bichos na verdade só estão vivendo a vida deles e aí você está ali vivendo a sua e o negócio aí é você conseguir viver harmoniosamente. Essa história do bicho caminhando em você, se ele estiver caminhando em você, ele vai continuar caminhando em você, então você só orienta ele para sair do seu corpo, pode até botar a sua mão assim e depois põe sua mão em algum lugar e ele vai sair. Agora, se for algum outro tipo de bicho, cobra, essas coisas, só dá uma cutucadinha assim com uma vareta para ela sair fora, ela vai entender o recado, entendeu? Ela não quer arranjar treto com você, então não sai por aí dando paulada em cobra, viu gente, por favor. E, muito importante, não ligue som alto e nem solte fogos ou qualquer som que perturbe aquele ambiente, a natureza, as plantas e tudo mais. Tenta não perturbar, entendeu? O mínimo. E é isso, gente, se divirta, seja feliz, aproveite muito, desfrute os ambientes. Isso foi nosso acampamento selvagem, olha só que selvageria. Dá um close aqui, vira aí, vira aí. Olha que selvageria esse lugar que a gente acampou, gente. Que maneiro, né? Que lindo esse lugar. Lindo mesmo. E agora, ó. Parece que vai sair um teletubbies de trás ali. Parece. Sou eu, o Jinky Winky.